E aí Espero que você não tenha vindo aqui pra fazer merda com nós não, é mano. Melhor ter uma proposta boa, hein. Sobe aí, mano. Tá ficando pra trás pra quê? Opa, subi até onde? Pode subir, mano. Você sabe pular. Ó, tiro, 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 tiro. Tiro, hein. Tiro, tiro, tiro. Lá embaixo, eu ouvi tiro. Pode ficar parado aí, cidadão. Fica parado aí. Fica paradinha aí. Qual foi aí, rapaziada? Se é advogado aí, quer propor alguma coisa a gente aí? Poffa. Ele quer falar com o chefe, não linda aí? Aí, o pessoal passa o raio aí pra você. Tudo bom? Fala aí, meu irmão. Quem é tu? Eu sou advogado da cidade, eu sou especialista em crimes em advogacia criminal, né. Sou especialista em código penal. E eu queria propor uma... Uma... Uma aliança. Porque, assim, eu sou especialista na área e eu consigo aliviar bastante os senhores aí, né. E meu trabalho, geralmente, eu cobro por ano prisão dos outros, né. Não que os senhores vão ser pegos. Porque eu sei que os senhores são poderosos aí, bem preparados. Mas e uma eventualidade aí, nesse momento, esperado, né. Eu queria oferecer aqui uma proposta, algum tipo de contrato aí. Pros senhores terem um plano vitalício comigo. Alguma coisa do gênero. É, mas tu atende as facções também, não atende ou não? Não, então. Aí que a gente negociaria, né. Eu queria... Propor algumas coisas. Sabe como eu queria ficar aí. O contrato se altera conforme o cliente, né. É, meu irmão. Mas a gente não fecha com gente que fecha com facção, não. Eu tô ligando. É, eu imagino. Ultimamente... Não, ultimamente eu só tô defendendo se o nego de facção aí não paga. Eu já tô pegando até, mano, uma raiva aí. É, como eu disse pro senhor, né. Se os senhores concordarem aí, eu acho que... De contrato a gente não interessa não, tá ligado? Mas a gente pode guardar aí teu contato. Tranquilo, então. Eu tenho um cartãozinho aqui no meu bolso, se o senhor quiser pegar. Esse daí... Aí a gente vê aí... E quanto é que tu cobra aí, mais ou menos aí? Eu cobro geralmente aí 500 anos por ano preso aí, liberado, né. Ano cadeia liberado aí. O último trabalho agora que eu vou fazer o indivíduo aí, tava com furto, eu tento dar fuga e tava com 51 mil de dinheiro sujo. Ele ia pegar uma pena aí de 50 mil e eu consegui reduzir pra 17 aí, em acordo com os... Ah, então... É assim, o que eu disse, eu sou especialista na área criminal aí. Pronto que eu acredito que eu não ia ser qualquer fuleco que ele ia subir aqui pra falar com os senhores, né. Até porque se ele fosse enrolação, Deus me livre, né. Tá, então, tá tranquilo, meu irmão. Vai lá, desce lá, se adianta. Demorou aí. A gente vê aí qual é que a gente ia ter contato aí. Desaljei a pôr. Tamo junto, então. Muito obrigado, viu. Tomar que o senhor não cagueta a gente perguntar as inflações, hein. O bicho pede pro celular, né. Não, pode deixar. Vou acompanhar ele, tá lá embaixo. Não, não vou acompanhar, o cara tá correndo. O cara foi correndo, pô. Cadê os moleque, tão lá embaixo ou aí subiram? Rapaz, de noite aqui o bicho pega, hein, mano. Olha isso, velho. Eu não vou cortar nada, não. Eu quero que vocês vejam como é que fica de noite aqui, velho. O negócio é esse. Mas se os caras quiserem fazer alguma coisa aqui, eles vão ter que pedir permissão aqui, velho. Aqui não tem um ponto setado pro cara dominar a favela, tá ligado? Então, se isso der merda, fi. Se você subir aqui sem permissão, vai ajoelhar e vai perguntar, né. O que você tá querendo aqui? Não tá interessado em nada? Vai tomando a coronhada. Toma um. Morrer, morreu, fi. Vou pedir permissão pra vir aqui nessa porra agora. Pode que a gente vai ter que ficar aqui sempre, mano. Se subir gente aqui, certeza que os caras de outro facção vão tentar vir aqui agora. O meu bagulho é louco, né? Porque a gente já tem nossas casas aqui. Mas acho que foi só eu que comprei casa aqui, né. Não, acho que mais gente comprou casa por aqui, sim. Não dá de máscara aqui, porque qualquer hora chega um cara aí, né. Ah, os mais já tão aqui no ponto certinho. Tá aqui só na espreita. Aqui já é divisa. Rapaz, você viu? Tem até advogado, mano. O advogado tá querendo... Meter o louco ali. Querendo contrato aqui, não sei o que, mano. Mas o cara já fez contrato com outras facções, mano. Ih, foda de nós, né, velho. Aqui é um lugar muito bom pra ficar, hein, essa escadaria aqui, velho. Esse carro aqui é ruim, porque ele não tá blindado, meu. Eu quero deixar ele com menos 60%. Eu ia deixar aquele Porsche meu. Eu ia deixar aquele Porsche meu blindadão. Só que... Esse carro aqui a gente vai usar mais, tá ligado? Com a ação, ó. Eu deixava ele aqui, blindadão, e ficava aqui, ó. Com o coverzinho no pneu, porque o pneu também fica blindado, velho. Então fica top, ó. Só meter bala e sair. E pega o cover. Aí eles vão tiro debaixo da minha perna ali, tá ligado? Mas que será que dá pra pegar o cover? Dá, não. Opa, dá pra pegar o cover. Mas aqui só fica a minha cabeça também, né, ó. Tem que ver uns cover top aqui pra ficar, velho. Ó, tem aqui também, ó. O cara tomar umas balinhas ali, já dá uma recuada. Aí apertou, a gente vem aqui, ó. E não dava passar. Caralhos. Tá, eu vou dar aquele cortezinho. Se acontecer alguma coisa aqui, eu volto com vocês, mano. Demorou? Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. Mano, arruda-me, por favor. Vou tentar empurrar, manito. Um, 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 um pouquinho. Calma, tem. Só vou ter força. Vamos lá, vamos lá. Aruda, empurrar no carro. O carro não quer sair. Empurra. Que fusquita. Tem mozito, mano. Vamos, vamos, porta. Aê. 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 Viva. Viva lá, fusquita. Não, tira, mano. Desculpa, mano. Estou fiquei muito feliz. Sim, sim. Essa balita custa mais que a tua fusquita. Não, eu tenho milhares de munições. Eu sou líder narcotráfico de armamento internacional. Entendo, manito, entendo. Nada. Viva lá, Colômbia. Viva lá, Colômbia. O bicho é bicho, isso é demais. Isso é louco. Eu vou dar uma voltita de avô. Tudo bem, né, meu irmão? Falo com o cara, parece que eu estou falando com o argentino, tá ligado? Tudo bem, manito? Manito. Buona, manito. Ah, caralho. Cara, a gente está aqui ainda. A gente vai ver se a gente vai para outras favelas para tentar dar aquela quebrada nos caras, né? Mas eu acho que a gente vai ficar aqui ainda, velho. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês de novo. Calma aí. O que é que esse cara está voltando aí? Opa. Opa. O que é que esse... O que aconteceu com essa porra? Eita, porra. O que é que apareceu e sumiu de novo? Vamos ver um barulho de sirene ali. Ah, ele caiu do serredor. Calma do serredor. Acho que aquele ali... Bebeu muito, hein, velho. Será que ele vai pegar o fusquinha? Será que ele vai pegar o fusquinha? Olha, ele é NPC, mano. Cadê ele? Ele é NPC, mano. Pegou o fusquinha e vazou. Ô, louco. Pegou o fusquinha e vazou. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês, velho. Aí, rapazes, eu desci um pouquinho mais na favela. Botamos esses dois carros aí, já, ó. Bora aqui embaixo, porque o outro aqui já matou um aqui, velho. Acho que já está vazando. E o cara lá, conseguiu lutear o cara? A polícia civil tentou subir aqui, mano. Esse cara já meteu no bairro, Rafa. Aqui não vai ficar, não. Ó, ó. Está vindo aí. Ah, ele executou, executou. Já era. Executou, já não pode mais reviver. Ele deve ter esquecido de fazer isso. É quando você tem que ir lá, dar um tiro. Gostei ali para comprar a casa, só que eu tirei nele. Tá certo. Vou pedir autorização. A gente tem que ficar aqui embaixo. Os caras já compraram aquelas duas casas que tem ali, tá ligado? Samu, Samu. O cara já foi executado, não vai poder fazer nada. Pode ir embora, Samu. Pode ir embora. GG, fiote. Não vai fazer nada. Nossa, ele caiu do servidor. Deixa eu ir lá para lá. Aê, Samu. Aê, Samu. Aê, Samu. Samu, Samu. O cara foi executado aí, mano. Pode, pode bazar aí, tiozão. O carro branco aqui é nosso. Aquele hélice também é nosso. Posso subir, posso subir, posso subir. O hélice aqui é nosso. Tem que tomar conta aqui, pô. Coisa caiu. Qualquer coisa se acontecer, mano. Aquele carro ali, tiozão. Carrinho já para nós já também, fi. O carrinho aqui é nosso agora. Já tem um carrinho para nós. Fazer o seguinte. Eu vou tirar meu carro daqui e vou passar esse carro para lá. Aqui alguém está querendo usar o carro lá para cima. Os caras já ficam putos lá. Provavelmente um policial já foi morto e ficou putinho, ó. Então, nós já estamos digitando lá fora do RV. E o impasse. Os caras vão pensar duas vezes depois de ver essa porta e essa barreira. Passa para outro lugar. Caralho, o carrinho dela é boa, hein. Consegue passar ali. Está trancado. Subir com esse carro lá para cima. Mais carro lá para cima. Ganhamos o carrinho. Ah, porra. Botando aquele negócio de FOV, mano. Minha cabeça fica do lado de fora. Porra, se ele não falar, é porque ele está morto. Tiro, tiro. Estou subindo aqui, estou subindo aqui. Vamos ver se eu consigo ver os caras. Estou vendo. Matei outro, matei outro, matei outro. Está executado, tiozão. Está executado. Tenho visão, mas não. Tenho visão, mas não, hein. Eu matei um, você matou outro? Sobe aqui, alguém. Sobe aqui comigo, alguém. Estou indo aí. Vem aqui para... Quem passou de carro, volta. Quem passou de carro, volta. Quem passou de carro, volta. Aqui, aqui. Volta de moto. Volta de moto. Volta, volta. Volta. Está me vendo aqui? Aqui em cima. Olha para trás. Qual é que eu quero... Eu quero ver se tem mais alguém aqui, rapaziada. Olha, esse cara aí, tem que... Cadê o cara, mano? O cara sumiu, velho. Ah, é impossível. Ô, seu vagabundo. Estou luteando um cara aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. O cara vem de pistola. Ele era de pistola, eu acho. Acabei de pegar pistola aqui. Ih, bala. Ô, sua vagabunda. Tiozão, você está morto. Está executado. Fica quieto aí. Não sei o que eu estou falando não, seu bosta. É eu, é eu. É eu, é eu, é eu. Cadê o outro? Demorou. Boa, boa. Matou o outro. Tá. Ô, seu vagabundo. Ah, é aquele cara, mano. E aí, tiozão. A gente falou pra você não voltar aqui, seu pau no cu. E aí, você veio? Você está executado, meu irmão. Está executado. Morreu. Cala a boca, cala a boca. Morreu. Cala a boca, tiozão. Você está executado. Porra, aí é foda, mano. Você manda pro cara calar a boca e ele fica falando, mano. O que esse cara tem? Tem porra nenhuma. Pau, no cu tem nada. Acho que deve ter jogado fora. Ô. Tem nada, né? Tem nada aqui também, não. Tem nada aqui, não. Não, eu tenho certeza que esses caras devem ter jogado a porra da arma fora, mano. Bom, rapaziada. Vocês não ouviram os caras falando, tá ligado? Porque eu estou usando o Discord do celular, cara. Não está dando pra me jogar usando o Discord do computador. Ó, o tiro. O tiro está pegando lá, mano. Os caras devem estar matando mais um que estava lá. Ó, eu vi um cara subindo a pé ali, hein. Cuidado, hein. Eu não sei quem é. Não sei se é o Bárcio. Eu acho que era o Bárcio. Tá. Mas consegui matar um ali. Aquele de pistola e os outros dois estavam sem arma, aparentemente. Mas eu não acredito. Aqui não dá pra passar, mano. Eu não passei por aqui, não foi, não. Ah, por aqui. Aparentemente. Bora lá pra cima. Dá carona, dá carona aí. Tá subindo? Um é essa daqui. Você vai descer ou você vai subir? Deixa lá em cima, lá. Ah, é só pra um. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. É só pra um a porra da morte do cara. Ai, é foda. Vou ter que subir a pé, mano. Caralho, tá vendo aí? Gente, aí ia sair sem uma ação, mano. Já teve uma açãozinha ali, ó. Bora lá pra cima, lá. Os caras, você viu? Os caras evadidos sem arma, mano. Eu duvido, mano. Certeza que aqueles caras jogaram arma fora, é foda, mano. Você viu, eu executei o cara. Falei, tá executado. Como que o cara executado fala, mano? Porra, aí é foda, mano. Ninguém geme executado. Se já tá executado, você tá morto, porra. Tem que calar a boca. Esse tipo de RP que é foda, mano. Mas tá tranquilo, ó. Tá gravado aí, ó. De mim, vê essa porra aí. Então é isso aí, rapaziada. Parece que acabou a ação aqui. Um carro tombado. Não sei por que que tá tombado esse carro. Mas tem gente morta ali. O Diogo tá aqui. Ah, é. A Mai acho que morreu. Deve ter capotado. Esqueceu de botar o cinto. Aí morreu. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha. Opa, quem é? Ah, tá de boa. Compartilha. Valeu, falou e... I wonder what went wrong.